E aí, galera do Lônus em Dois, tudo bem com vocês? Estou começando esse vídeo agora aqui no hotel ainda, hoje é segunda-feira à noite. Nós iríamos embora amanhã, na terça-feira de manhã. Só que o nosso prédio lá ainda não consertaram, ainda não está pronto o nosso apartamento. Então, não poderemos voltar pra lá até na sexta-feira. Hoje é segunda, então ficaremos aqui essa semana ainda. E aí eu decidi começar esse vídeo porque não tenho nenhum outro vídeo extra, então o canal ficaria sem vídeo essa semana. Então, vou gravar um vlogzinho pra vocês de como está sendo esses dias aqui no hotel. Então, eu já arrumei tudo ali pra gente ir pra casa amanhã, né? Porque a gente não sabia que ia ficar esse período todo aqui. E é 30 minutinhos nossa casa aqui do hotel, então amanhã a gente vai pegar um ônibus, vamos até em casa, a gente precisa resolver algumas coisas lá também, porque a gente achou que não iria ficar esse tempo todo fora de casa. A gente vai tentar lavar as louças que estão lá porque deve estar fedendo, né? A gente ficou sem água. A gente vai tentar comprar galão de água igual a gente está comprando aqui no hotel, ó. Esses aqui de 5 litros. E a gente está tomando mais ou menos um desse por dia. A gente vai dar um jeito. Ali já deixei as mochilas prontas pra amanhã. Coloquei toda a roupa suja e amanhã a gente vai em casa, pega as roupas limpas e traz de volta. Aí a cama aqui está assim. Aqui a gente colocou algumas coisas que nós compramos também. Compramos um vinho pra gente tomar essa noite, porque a gente achou que essa seria a nossa última noite aqui no hotel. Aí a gente foi no mercado ali e comprou um vinhozinho. Copos, né, descartáveis, porque aqui no hotel não tem. Tem umas xícaras ali, mas a gente não usa. Tem maçã, banana, uma barra de cereal, algumas vitaminas e remédios que a gente toma. E o quarto aqui também já está bem sujo. A gente conversou hoje lá na recepção. E elas não estão fazendo serviço de limpeza, né, por conta do Covid e tudo mais. Então a gente vai pedir amanhã. A gente vai tentar, né, pedir pra eles deixarem a gente usar o aspirador aqui do hotel pra aspirar o quarto. Porque eu lavei meu cabelo, tá cheio de cabelo no chão. A gente saiu também e aí entrou aqui com o sapato sujo. Então o chão tá bem sujo. E eu vou tentar arrumar aqui, passar um aspirador, pedir uma roupa de cama nova também, né. Porque já que nós vamos ficar até sexta-feira, então essa aqui precisa ser trocada, que está suja também. Nossa comida já já está chegando. A gente tá pedindo aí todo dia comida fora, né. Porque aqui no quarto não tem nenhum frigobar, não tem geladeira pra deixar as coisas. Então a gente tá tendo que pedir toda vez. E café da manhã a gente toma na rua também. E aí assim que chegar a nossa comida eu mostro aqui pra vocês o que nós pedimos. Mas de novo foi comida brasileira. No último vlog eu mostrei que a gente pediu um lanche brasileiro. E hoje vai ser comida mesmo de verdade, que a gente tá com saudade de comer arroz, carne e tudo certinho. E aí quando chegar eu mostro aqui, tá bom? E nós pedimos no restaurante Marinata. A gente viu que tinha no aplicativo aqui pertinho do hotel. E aí nós compramos, ó. Você pediu o quê? Pediu feijoada. O Lucas pediu feijoada. Então não veio o palher, velho. Acredito nisso, eu vou ter que pedir lá no hotel o palher. Vamos lá ver se eu tenho que colocar. Então vai lá pedir. Aí pra mim eu peguei um estrogonofe de frango. Aí veio assim, ó. Bem embaladinho. Estrogonofe, arroz, batata palha. Dá carteira, vai que eles cobram, né. Vai saber, né. Aí o meu pediu estrogonofe de frango, arroz, batata palha. Veio bem embaladinho. O Lucas pediu feijoada. Só não veio o talher. E a gente também esqueceu de pedir, né. Foi no restaurante Marinata. Vou deixar o arroba deles aí pra vocês conhecerem. A pizza de lá também é maravilhosa. Aqui, ó. O Lucas pediu mandioca. A gente tava com muita vontade de comer. Que delícia. Então esse aqui vai ser o nosso jantar. O Lucas vai lá ver se consegue um talher pra gente. E como sempre, né. A Karen foi e pegou minha comida, gente. Eu sempre pego os pratos do Lucas. E deu o dela pra mim. Porque ela falou que o meu tava melhor. Então o deles tava muito gostoso. Feijoada, ó. E eu tô matando a saudade. Bom dia, gente. Dia seguinte. Estamos... A gente acabou de acordar. Arrumamos as coisas aqui bem rapidinho. E nós já estamos indo lá em casa, né. Que eu falei que fica 30 minutos de ônibus. A gente vai pegar... A gente não vai pegar ônibus. A gente vai ir andando mesmo, né, amor? É porque a gente quer conhecer o bairro, né. Aí é uns 40 minutinhos andando, né. Oi? É uns 40 minutinhos andando. Então a gente vai até em casa buscar algumas roupas também. Que as nossas a gente já usou tudo. E é isso. Tomar café também. Mas tá bom? Tá muito bom, não. Olha aí, gente. O que vocês encontram em Londres. O pessoal coloca móveis e coisas na rua. Pra quem quiser pegar ou jogar no lixo mesmo. Chegamos em casa agora. O prédio continua com cheiro de queimado bem forte ainda. Só que dentro do apartamento aqui está normal. Não tá com cheiro de nada. E parece que não tem nada estragado. A gente vai dar uma olhada aqui na geladeira. Assim que a gente chegou aqui no prédio. A moça avisou a gente daqui a alguns minutos. Daqui a algumas horas. Eles vão desligar a energia de novo. E aí vai ficar por um longo período sem energia. Então a gente correu aqui. Vamos fazer o nosso café. Porque a gente esqueceu de tomar no caminho. E o Lucas está ali na função, ó. De lavar a louça. A gente comprou as garrafas. Aí ele está esquentando água pra lavar a louça. E aí depois disso a gente vai voltar pro hotel de novo. Porque já já não teremos mais energia aqui. Estou aqui no mercado de novo. Vim comprar um leite pra gente. Vou comprar desse pequenininho aqui só pra gente tomar agora. Porque eu que estava lá em casa estragou. E esse aqui, ó. Esse pequenininho é só 65 pi. Olha que pequenininho, gente. Muito bonitinho. Vou comprar um desse aqui pra gente tomar agora. E acho que eu vou pegar alguma coisa aqui na padaria do mercado também. Nesse mercado pequenininho tem essa mini padaria aqui. Aí eles colocam pão, croissant, ó. Eu peguei dois desse aqui de cima. Aí tem várias coisas e é muito bom. O Lucas já lavou a louça. Tudo. Só sobrou algumas coisinhas que aí não deu a água. Então a gente vai lavar quando voltar. Tiramos as coisas da geladeira que estava estragado. E agora a gente já está voltando pro hotel de novo. A gente já arrumou as bolsas aqui. E agora é pegar um ônibus e... Bora de novo, né amor? Bora pra lá. Vamos lá ficar mais uns dias de férias. Aqui as escadas do prédio. A gente está saindo agora. Colocaram até uma fita aqui. Pra cima fica todos os apartamentos. E o que aconteceu, o queimado. Por isso o cheiro muito forte aqui. É porque aconteceu lá embaixo no sótão. Agora a gente está deitado aqui. Vamos pedir comida. Um almoço agora. Vocês perguntaram lá no meu Instagram. Onde normalmente a gente faz comida, né? A gente usa o Deliveroo. A gente usa o Uber Eats. A gente usa vários aplicativos. Depende. E aí aqui, ó. O Just Eat. Que a gente está usando aqui nesse hotel. Tem um restaurante brasileiro. Ó. Você vem aqui. Que é o mesmo que a gente comeu ontem. O marinato. Ele fica aqui perto. É, ó. Aqui é o Brazilian Food. Clica aqui. Vai ver o restaurante. A gente apareceu. O marinato. Ah lá. Aí aqui fala quanto que é a entrega. Qual que é o mínimo por ordem. E hoje tem 20% de desconto ainda. Aí a gente vai pedir aqui o quê? De novo comida brasileira. Vamos aproveitar, né amor? É, mas vamos ver se a gente pede uma coisa diferente, né? Pizza ou pastel, sei lá. É, gente. Porções. Tem uma porção aqui. Ah, tá bem legal, ó. Picanha, calabresa e mandioca. Quanto? 19,95. 19,95. Aí a gente vai aproveitar, né? E vamos comer, né? Matar a vontade de comer no restaurante brasileiro. Exato. Aí quando chegar a nossa comida, eu mostro aqui o que a gente pediu. Chegou o nosso almoço. Agora já é 4 horas da tarde, né? Nem é almoço mais. Mas eu vou mostrar o que a gente pediu naquele mesmo restaurante de ontem. Hoje a gente pediu um pastel. Tem açaí aqui. Pizza de frango atupiry. Olha que delícia. E suco natural de... É de polpa, né? De maracujá. Nós recebemos um e-mail. Teremos que trocar de hotel agora. A gente tá começando aqui a arrumar nossas coisas. De início iria ser até sexta-feira, né? Mas eles mandaram um e-mail que eles conseguiram arrumar a água lá, o sistema, tudo. Em alguns apartamentos já está funcionando a água. E o nosso é um deles. Então amanhã eu acho que a gente já volta pra casa. Então agora a gente vai organizar tudo o nosso quarto aqui. E vamos para outro hotel. Agora estamos saindo aqui desse hotel. Vamos pegar um ônibus e bora pro outro. Nós vamos ficar hospedados em um hotel aqui em Brunley. Muita gente, quando eu falei que morava em Beckman, falou que aqui o centrinho era bem bonito pra um dia a gente vir conhecer. E só hoje que a gente veio. É pertinho de casa, ó. E o centro é que tá tudo fechado agora também. Tá meio chuviscando. Mas o centro aqui é bem bonitinho. E tem muitas lojas. Essa primarca aqui, ó, é enorme. Vai até lá na frente, ó. Chegando aqui. É bem do lado do centrinho. Bem do lado mesmo, ó. Esse é o hotel. Bem lindo aqui. E o que ela falou pra você, amor? Ela falou assim, ó. Vocês estão com o melhor quarto do hotel. Eu falei, nossa, é o top floor, gente. É 615, então vocês não ajudem pra mentir. É o último curso. É sexta-feira, mas pra gente, eles falaram que a gente vai ter que sair amanhã. É, infelizmente. Aí o Lucas, nossa, só faltava a gente ficar com o melhor quarto aqui, só passar uma noite. Mas tá bom, tá bom. Vamos voltar pra casa. É, infelizmente. É, infelizmente. É, infelizmente. É, infelizmente. Seiscentos e quatorze. Ali. Seiscentos e quinze. Amor, acho que a gente já pode trabalhar nisso, né? Uhum. Estou divulgando o hotel, conhecendo. Vamos ver. Ela falou que é o melhor quarto aqui, hein? Ó, ó. Nossa, gente, é enorme. Ó, enorme, hein? Tem um sofá ali. Peraí que eu vou fazer o tour. Deixa eu arrumar nossas coisas. Aqui na entrada já tem esse armarinho, ó, pra gente colocar nossas roupas, o cabide aqui também. Aí aqui, um secador e um espelho. Tem esses negócios aqui pra você pendurar o casaco também. Aqui uma mesa. A televisão. É, chaleira, xícara, essas coisas que ficou aqui também. Aí, esse aqui é o... Olha, gente, que grande. Não sei se tá dando pra ter noção, mas é muito grande esse quarto. Tem até um sofá aqui, ó. Tem um sofá aqui do lado da cama. E o banheiro também. Ó o banheiro. Lindinho o banheiro também. Aqui o espelho. Esse aqui é a banheira. Não é chuveiro igual no outro. Mas ele é assim, ó. E é isso. Gostou, amor? Não pode ficar até sexta-feira, não. E aqui embaixo... Será que dá pra ver? Ah, dá pra ver, amor. Ó. Ou não? Não, não dá pra ver. Mas aqui embaixo, bem do ladinho, tem um mandos, tem vários restaurantes e tem um cinema também. Pena que tá fechado, né? Mas é isso, gente. Vamos aproveitar essa noite, né? Bora. A única coisa ruim aqui nesse quarto é que a TV, ela é smart, mas não tem Netflix, né, amor? Não é que não tem Netflix, eles bloquearam todas as funções. Todas as funções eles bloquearam. E o volume, mostra aí. E o volume não aumenta mais que o 15. O volume só vai até o 15, bloqueado também. Ele abaixa, mas não aumenta. E aí você só pode assistir a TV liberada, né? A TV daqui. E aí fica chato, porque, pô, eu vou ficar assistindo o jornal aí. E a TV é longe, aí o volume 15... E a TV é longe. E a gente tá aqui só pensando na janta, né, o que a gente vai comer. Terminei agora de tomar meu açaí, que eu tinha comprado na hora do almoço. Que eu nem aguentei na hora do almoço. Aí eu comi agora, já são 9 horas. E não sabemos o que iremos pedir para o jantar, né? Se iremos pedir, mas é a última noite, gente. Tem que aproveitar. Vou ver se eu peço uma comida chinesa. Japonesa, não é? Não, chinesa. Se a gente for pedir mais alguma coisa, aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Porque esse vlog tá sendo só de comida, né? Só. E aí sobre alimentação, a Karim já falou lá nos stories, né? Na verdade eu falei nos stories. A gente também vai pagar a alimentação, tudo. Eles vão pagar o café da manhã. Então a gente tem que comprar o nosso café da manhã e mandar a notinha pra eles. E eles vão dar 30 libras por dia, por pessoa, pra alimentação. Então, ou seja, 60 libras pra mim e pra Karim por dia. Aí com esse dinheiro a gente compra almoço e janta. Muito bem. Dá pra comer muito bem. Aí a gente tá aproveitando, né? Pra comer em vários restaurantes, vários tipos de comida. Bom dia, gente. Último dia aqui nesse hotel, nesse quarto, né? A gente felizmente já vai voltar pra casa. Tudo certo. A gente ainda estava em dúvida ontem se a gente ia poder voltar hoje ou só na sexta. Mas ela mandou o e-mail confirmando. Então, já acordamos. Agora são 9 horas da manhã. E 11 horas é o check-out. A gente pediu o café da manhã pelo aplicativo mesmo. Acabou de chegar. O Lucas foi lá embaixo buscar pra gente. Ontem eu acabei não filmando, né? O Lucas queria pedir comida chinesa. Só que aí a gente estava tão cheio da pizza que a gente comeu no almoço. Que a gente foi deixando passar. Quando foi ver, já era 11h30 da noite. Os restaurantes da manhã já estavam quase tudo fechado. E aí a gente só pegou a sobremesa mesmo. Em um lugar aqui do lado. Compramos brownie e milkshake. E só foi isso mesmo. Agora eu estou aqui organizando o quarto, né? Vou arrumar a cama. Arrumar nossas malas ali também. Vou tomar um banho. Tomar o café. E aí nós vamos pra casa. Antes disso, né? Como o hotel fica bem aqui pertinho do centro de Brunley. Eu vou passar por lá. Porque ontem a gente passou a noite. E a gente viu que é bem lindo aqui. Então a gente quer ver como que é lá de manhã. Então eu vou continuar esse vlog aqui pra mostrar pra vocês. Tá bom? Mas tá chovendo hoje. O dia não tá muito legal não. Mas essa vista aqui é mara. Olha o nosso café da manhã. O último café da manhã aqui, né? O Lucas pegou... A gente pegou dois... Dois chocolate quente. Um pão com chocolate que eu peguei. E esse aqui, amor, é o quê? Esse lanche? É um paninho. Com queijo. Com queijo. E é isso. Agora a gente vai tomar nosso café aqui. Arrumar as coisas. E ir pra casa. Bora pra casa. Depois dessas miniférias aí. A gente tem que voltar pra nossa casinha. Voltar pra nossa rotina agora. A gente deixa organizado aqui o lixo separado. O banheiro. A cama. E é isso. Não tem mais nada pra arrumar aqui. Agora a gente vai pra casa. Nós já estamos no trem. Eu ia gravar o centro aqui de Brunley. É, mas a estação é do lado do hotel e outra. Tá chovendo muito hoje. Demais. Então nem ia dar pra ir e curtir nada. Nem ver nada, praticamente. Então agora a gente tá pegando aqui o trem. É quanto? É o quê? É poucas paradas, né? Uns 15 minutos, eu acho. Uns 15 minutinhos até em casa. Encerrando o vídeo de hoje por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu estava já editando ele e eu vi que eu não finalizei. Então só passando aqui mesmo pra lembrar vocês. Pra curtir o vídeo. Se você gostou, se inscreva aí no nosso canal. Tá bom? Pra você acompanhar os próximos vídeos. E siga a gente lá no nosso Instagram também. Que lá eu converso com vocês todos os dias. E passo muitas dicas legais também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!